Corujas são tão fascinantes que conseguem facilmente capturar nossa atenção. E isso não é só por sua beleza e presença marcante, mas também por existir algo misterioso nelas que não sabemos explicar. Por isso, hoje resolvemos apresentar alguns fatos interessantes sobre essa ave intrigante. Nós somos o mais que animal, e nesse vídeo vocês vão conhecer 8 curiosidades sobre as corujas. Número 8 – Espécies Existem mais de 200 espécies de corujas no mundo. Essas aves podem ser encontradas em diferentes habitats, exceto na Antártica. Sua maioria vive em florestas, mas elas estão em qualquer lugar que ofereça presas em abundância para a caça, incluindo áreas urbanas. Número 7 – Penas As corujas são aves de rapina de voo silencioso, e isso é possível graças às suas penas especiais, que possuem franjas que ajudam a camuflar o som enquanto voam. Além disso, suas grandes asas e corpos leves também fazem com que elas sejam voadoras praticamente inaudíveis, o que as ajuda a perseguir presas sem serem notadas com facilidade. Número 6 – Olhos Uma das características que mais chamam a atenção nas corujas são seus olhos fascinantes, e o que poucos sabem é que eles não são esferas, mas sim em forma de tubo e completamente imóveis. Elas possuem uma visão binocular que aumenta a percepção de profundidade e ajudam na concentração total em suas presas, mesmo em grandes distâncias. Por outro lado, a visão aproximada não é tão clara. Número 5 – Pescoço Um mito que foi criado é que as corujas eram capazes de virar por completo seu pescoço, mas apesar de elas possuírem uma boa flexibilidade, o máximo que elas conseguem girar são 270 graus. Um sistema bem interessante recolhe o sangue para alimentar seus cérebros e olhos, quando o movimento do pescoço corta a circulação. Número 4 – Ouvidos Corujas possuem uma audição invejável, sendo até 50 vezes mais sensíveis aos sons do que ouvidos humanos. No entanto, suas orelhas não são tão fáceis de serem vistas, pois mesmo variando em cada espécie, elas raramente são protuberantes. Outra característica interessante é que, enquanto sua orelha direita capta sons vindo de cima, a orelha esquerda é inclinada para baixo, possibilitando atingir sons vindo de baixo. E por isso que são capazes de escutarem até mesmo os tiados mais sutis. Número 3 – Sons As corujas conseguem emitir uma grande variedade de sons, como ganidos, latidos e assobios. E durante a estação reprodutiva, os chamados delas podem ser ouvidos de uma boa distância. Número 2 – Alimentação Essas aves são carnívoras e se alimentam de roedores, mamíferos de pequeno ou médio porte, insetos noturnos e outros pássaros. E nem mesmo outras corujas fogem do seu cardápio. Depois de digerirem a comida, elas regurgitam pelotas duras de pelo, penas, osso comprimido, dentes e outros materiais que não conseguiram digerir. Cientistas estudam essas pelotas.